A participação democrática da sociedade, da maior paranteza e do saco do país. Olá, será aberto daqui a pouco no Rio Grande do Sul o Fórum Social Mundial 2012. Vamos então ao vivo a Porto Alegre, onde está o repórter Adilson Mastellari. Então Adilson, tudo pronto por aí para mais uma edição do Fórum? Bom dia. Bom dia, Renata. Tudo pronto? Nós estamos no Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo do Rio Grande do Sul. E aqui vai ocorrer a abertura do Fórum Social Temático. Está tudo pronto, como a gente pode observar, esse salão grande aqui do Palácio do Piratini já está tudo pronto. O mestre de cerimônias já começa a chamar as autoridades para compor a mesa. O evento vai ser aberto pelo governador do Rio Grande do Sul Tarso Gerro, com uma palestra de José Graziano, que é o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. José Graziano já está entrando aqui e vai fazer uma palestra a respeito de segurança alimentar. Ele vai expor vários programas do governo federal que vão ser aplicados na FAO para resolver essa questão da segurança alimentar em todo o mundo. O fórum está acontecendo em quatro pontos aqui no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai acompanhar a abertura ao vivo pela NBR. Renata. Obrigada, Dilson. Então, lembrando que daqui a pouco podemos voltar direto de Porto Alegre com a transmissão ao vivo do Fórum Social Temático. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto